Chama la bottom... Mais uma vez, a vida me trollou Pensei que era a pessoa certa e era amor Ô vida injusta, porque é isso comigo Toda vez que eu me apaixono Eu só tomo no furico Mais uma vez, olha eu aqui na bad Dando a mão pra quem não abisnobando Quem me merece, ouvindo injusta Porque isso comigo Toda vez que eu me apaixono Eu só tomo no furico Mais uma vez, olha eu aqui na bad Dando a mão pra quem não abisnobando Quem me merece Ouvido injusta porque é isso comigo Toda vez que eu me apaixono Eu só tomo no furigo Aê DJ Pedro, bota a camisa sem Porque é melhor que tudo tem Mais uma vez, a vida me trollou Pensei que era a pessoa certa Era amor Ouvido injusta porque é isso comigo Toda vez que eu me apaixono Eu só tomo no furigo Mais uma vez, olha eu aqui na bad Dando amor pra quem não abisnobando Quem me merece Ouvido injusta porque é isso comigo Toda vez que eu me apaixono Eu só tomo no furigo Mais uma vez, olha eu aqui na bad Dando amor pra quem não abisnobando Sou quem me merece Ouvido injusta porque é isso comigo Toda vez que eu me apaixono Eu só tomo no furigo Ouvido injusta porque é isso comigo Ouvido injusta porque é isso comigo Já vai lá para aí Já vai lá para aí Já vai lá para aí Tchau, tchau